E março é mês do aniversário da primeira capital do Brasil. O QVP começa uma série de reportagens especiais para homenagear Salvador. É a série Prazer Salvador. Você é baiano de Salvador? Então você é soteropolitano e a gente mostra quem são as pessoas que fazem parte da primeira capital do Brasil. Nossa linda Salvador que vai completar 475 pontos de fundação este mês, hein? Veja agora a reportagem especial de Larissa Baracho e Carlinhos Silva também. Vamos ver! Ser soteropolitano, ué? Ah, dá pra ir esse suor. Isso é ser nordestino. Salvador com certeza é rica em história, tradição, cultura, belezas naturais. Mas definitivamente a cidade é feita de gente. Uma mistura que deu certo. Uma mistura que tem um peso muito grande dos povos africanos que vieram pra Salvador. E se a gente for atualizar, tá presente principalmente nas músicas e nas gírias que sempre chamam muita atenção, né? Do Brasil inteiro, quando aparece. Gente de fé, festeira e trabalhadora. Os personagens da vida real que chamam a atenção. Pega a pá de bate, na mão tem que vencer, é alegria. Bate na mão quem quiser, badear. A gente faz a alegria do povo aqui, né? E ganhando o nosso dinheirinho, né? Dia a dia, nessa batalha aí, nessa luta. E só alegria. O quiabo tá mole, tá duro aqui. Lá ele. Não podemos esquecer também do jeito de falar e, claro, das gírias que são características. Ah, o bairro dobrado. Gente, opa aí. Que isso? Não se bote não, viu, painho? Cidade de um povo hospitaleiro e alegre. De sorriso no rosto. De pessoas que comem um delicioso acarajé e que também amam comer a água com os amigos e com a família. Uma alegria de viver que traz a sensação de pertencimento aos daqui e aos que vêm de fora. Uma população acolhedora, uma cidade que, de qualquer parte do mundo, você vai chegar, você vai ser bem atendido, bem acolhido. São crianças, jovens, adultos e idosos. Uma população de várias raças que fazem parte dessa história. Em 2022, a população de Salvador, de acordo com dados do IBGE, era de 2.417.678 habitantes e a densidade demográfica de 3.486.049 habitantes por quilômetro quadrado. Pessoas que têm orgulho de serem soteropolitanas. Eu tenho muito orgulho de ser Salvador, eu amo minha terra. É uma cidade de energia, é uma cidade de alegria, eu não troco por nada. Parabéns, Salvador, pelos seus 475 anos. Parabéns pela força da sua gente, que com certeza é uma das melhores coisas dessa terra de encantos. Isso é ser Salvador. Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. É a nossa cidade linda, com um povo maravilhoso, conhecido pela sua alegria, por abraçar quem chega com muita energia, com muito amor, pela sua hospitalidade. Um povo guerreiro, um povo forte, um povo danado, um povo retado. Aonde que a gente vacila, nunca, nunca, nunca. Só estamos começando com essa série Prazer Salvador. Amanhã, vamos falar de urbanização. As coisas lindas que a cidade tem e as feias também. Aqui é assim, a gente mostra toda a realidade do jeito que tem que ser, tá bom?